Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e o boletim em tempo dessa sexta-feira, feriado em homenagem à Padroeira do Brasil, já está no ar. As programações em homenagem à Nossa Senhora Aparecida começaram cedo aqui na capital. A repórter Gabriela Moreno acompanha a celebração lá na igreja que leva o nome da santa. Bom dia, Gabriela. Vitor, a programação em comemoração aos 40 anos de restauração da imagem da Padroeira do Brasil finaliza amanhã. Hoje pela manhã aconteceu uma carreata com a imagem da santa e nesse momento acontece uma missa solene com a participação de centenas de fiéis. Este ano, aqui em Manaus, o tema é Em Jesus com Maria, Restauramos a Vida. E a programação continua. Ao meio-dia tem a segunda missa solene de Nossa Senhora Aparecida, às 14 horas, Ofício de Nossa Senhora, às 16 horas, Acolhida e Oração dos Devotos, e às 17, Procissão e às 18, Missa Campal de Encerramento, presidida pelo padre Ronaldo Mendoza. E a programação, como eu falei antes, continua amanhã com um arraial. É muito evento aí para os fiéis participarem, não é mesmo, Vitor? Volto com você. Obrigado, Gabriela. E olha, na próxima segunda-feira, Parintins completa 166 anos de fundação e já tem programação para comemorar a data por lá. Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim em Tempo. O Boletim em Tempo foi aberta ontem como parte da comemoração, da programação que vai comemorar o aniversário da cidade de Parintins, no dia 15 de outubro, uma exposição de artes aqui no Fórum Vidal Pessoa. A exposição recebeu o nome de Etos Social e Cultural da Família Parintinense e conta com a participação de nomes consagrados nas artes plásticas de Parintins, como Josinaldo Matos, Rob Barbosa e outros. A iniciativa foi da juíza Larissa Roriz, titular do Juizado Especial da Comarca de Parintins. A exposição faz parte da programação especial de aniversário da cidade, que vai comemorar, no próximo dia 15 de outubro, 166 anos de fundação. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E o Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, passa a atuar em toda a cidade. Antes, o programa funcionava apenas em bases montadas na zona norte de Manaus. Agora, com mais estrutura, o trabalho deve atingir mais mulheres aqui da capital. Um reforço que veio em boa hora. Ela vai vir conosco, registrar, pedir as medidas protetivas e após serem decretadas, dependendo do caso, a polícia estará ali presente. Porque tem fatos muito graves, tem agressores que são gravíssimos também, com uma grande periculosidade. A solenidade de inauguração da mais nova fase do programa foi na sede da Delegacia da Mulher, na zona centro-sul de Manaus. Aqui também foi entregue a nova frota que deverá expandir o trabalho da polícia. A intenção nossa é melhorar cada vez mais o serviço de atendimento e que a gente possa, com essa ação e com mais algumas outras que estão sendo planejadas, reduzir efetivamente a violência doméstica e a violência contra a mulher na cidade de Manaus e também no interior do estado. A parceria entre as polícias civil e militar já existe há pelo menos cinco anos. Só que agora o trabalho da Ronda Maria da Penha será em toda a cidade, não apenas em duas micro-regiões como eram anteriormente. Ou seja, as mulheres passarão a ser assistidas de todas as partes da cidade. Com o reforço e a ação integrada entre as corporações, a polícia busca reduzir o número de crimes contra as mulheres no Amazonas. Pode esperar mais segurança, pode contar conosco, pode nos procurar, procurar a delegacia, que a delegada vai encaminhar os casos para o Ronda Maria da Penha e nós vamos atuar fortemente no combate à violência doméstica. Um grupo de advogadas se reuniu para discutir um movimento a favor da inserção de mais mulheres na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. O encontro foi ontem à noite, na zona centro-sul aqui da capital. Movimento independente, mais mulheres na UAB. A pauta é nacional, mas aqui no Amazonas o tema também despertou o interesse delas. O Conselho Federal tem basicamente de oito a onze mulheres, acho que já substituíram agora no segundo mandato. A reunião aconteceu neste escritório de advocacia, no Conjunto Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus. Aqui foram discutidos assuntos polêmicos, como a igualdade de gênero. No Amazonas nós não temos nenhuma deputada federal entre os eleitos e uma governadora apenas no Brasil inteiro. Então, em 52% da nossa representação democrática, a mulher não tem se inserido nesse campo político que é um poder de decisão. O movimento abre as portas para uma discussão de temas que impactam no universo feminino e que acabam por ficar em segundo plano diante de outras questões consideradas mais relevantes por eles. Nós temos para mais de um milhão de advogados, as mulheres representam quase 50%, de torno de 48% desse percentual. E isso é bem importante. No entanto, o ingresso dessas mulheres, a adesão dessas mulheres aos cargos de poder, de política da ordem, é muito pouco. Denise fez questão de fazer parte do movimento aqui no Amazonas. Ela acredita que a mulher tem um papel diferenciado na advocacia. Como o número de mulheres aumentou bastante dentro da nossa OAB, dentro do ramo do direito, então é importante esse movimento para que nós possamos valorizar mais a imagem da mulher. E no dia das crianças, a gente conta a história de duas irmãs diagnosticadas com uma doença rara. Elas precisam passar por um tratamento específico que só é realizado lá em Porto Alegre. Mas o custo do tratamento é alto e os pais precisam de ajuda para suprir as despesas. Nos olhos das crianças, há pureza. Mas na vida desses pais, um enorme desafio. As duas filhas nasceram com hiperglicinemia não cetótica. Uma doença rara que afeta o sistema neurológico caracterizada pelo aumento da glicina nos líquidos corporais. Nós passamos já por várias fases de dificuldades com elas, principalmente psicológica, emocional, que não foi fácil no começo para a gente. Nos primeiros dias de vida da primeira filha do casal, a Louise, Os pais não perceberam que ela tinha nascido com hiperglicinemia. Foi com o passar do tempo que eles notaram que havia algo errado. E a levaram para fazer exames e descobriram a doença. Mas o susto e a surpresa foi maior ainda quando nasceu a Lauren. Segundo a filha do casal, com o mesmo problema, mas com o estágio mais forte. Segundo Gabriela, as meninas são o único caso em todo o Brasil. Para ter uma vida saudável, elas precisam fazer tratamento em uma clínica especializada em Porto Alegre. Mas o custo é alto. Pelas contas, eles precisam de 700 mil reais. Esse valor, nós chegamos a um consenso, é um valor estimado, que nós acreditamos que vai ser suficiente para fazer um tratamento, não só para agora, mas daqui a mais ou menos um a dois anos. Mas nós sabemos muito bem que esse valor aí, ele é mínimo comparado a toda uma vida que nós temos de enfrentar com as situações das nossas filhas. É tudo muito caro, o tratamento é caro e o que se sabe é que a hiperglicinemia ainda não existe cura para essa doença, para essa enfermidade. Além do tratamento, o valor estimado vai suprir as despesas da viagem e ainda ajudar a comprar equipamentos especializados para dar suporte às meninas. Hoje, eles só contam com a ajuda de familiares e amigos, por isso tiveram a iniciativa de fazer uma vaquinha online. Para ajudar, é só acessar o site www.vaquinha.com.br barra todosporluize e loren ou entrar em contato com a família pelo número 99395-1609. Vamos ajudar, gente, é por uma boa causa. E olha, daqui a pouco tem o programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio, preparada. Bom dia, Márcia. Conta aí quais são os destaques do programa de hoje para a gente. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso boletim. A gente vai ter programa hoje que começa um pouco mais cedo, começa às 10h40, vai acabar meio-dia, porque hoje começa mais uma etapa do horário eleitoral gratuito. E eu vou trazer para você hoje no nosso programa da comunidade que um adolescente foi assassinado a facadas no Tancredo Neves, na zona leste da capital. O corpo dele foi encontrado com a faca ainda cravada no peito. A gente fala isso, viu, você está aí acompanhando o nosso boletim em tempo, que a gente precisa redobrar esse cuidado com os adolescentes, com os jovens, o poder público precisa trabalhar os adolescentes e os jovens para que eles possam viver uma vida digna e sobreviver a uma fase ruim que eles enfrentam e que estão enfrentando hoje. A gente vai trazer como destaque no programa da comunidade também que uma discussão de trânsito acabou no mototaxista, no motociclista, baleado na coluna. Você está acompanhando as imagens, você acompanha inclusive o momento em que o motociclista chuta o carro do possível atirador e quebra o retrovisor dele. E esse atirador era um policial, é um policial militar e o momento em que ele acaba baleando o motociclista. A gente vai conversar sobre esse assunto no nosso programa da comunidade de hoje. O programa hoje não tem só notícia triste, hoje é sexta-feira, feriado, dia das crianças, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e amanhã tem Agora É Festa. E no nosso Agora É Festa de amanhã, você ainda pode mandar seu vídeo para conhecer os atores mirins das novelas, chiquititas e cúmplices de um resgate. Então, grava o seu vídeo com o celular assim, deitadinho, na horizontal, dizendo porque você quer conhecer esses atores e amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, do ladinho do T4, a gente vai estar lá levando muita alegria, felicidade, diversão para a garotada da Zona Leste, Zona Norte. Quem quiser ir, pode ir, que a entrada é gratuita. Não se esqueça, o programa hoje começa às 10h40 e vai até meio-dia. Vitor Gouveia, bom dia para você, te vejo já já. Obrigado, Márcia. E o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo final de semana para você e a gente se encontra na segunda. Até lá. E a gente se encontra na segunda. E a gente se encontra na próxima. Obrigado.